E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Nube Experimenta Estranho. De testarmos, dessa vez, a hack Pokémon Emerald Semi-Randomizer. Por que Semi, Nube Gamer? É isso que estamos jogando, né? Por causa dessa curiosidade que me veio à mente quando eu vi essa hack do ano passado. Não é muito antiga, é da metade do ano passado. Que ela tem um esquema aqui. O jogo vai explicar um pouco. Fazendo que vai randomizar todos os pokémons dos treinadores inimigos. Isso aqui chamamos de pokémon. Não explicou tão bem. Então, a gente fala da descrição que eu vi lá no Poké Harbor, que foi onde eu encontrei essa hack aqui. E, aparentemente, a ideia é que o criador tenha criado um algoritmo que emite a forma tradicional como os desenvolvedores escolhem os pokémons adversários. Ou seja, inclui, teoricamente, um pouco de tipagem, mecânicas, equilíbrio de nível, a forma como, por exemplo, eles usam os pokémons mais fortes no final. A ideia, entendeu? É mimetizar a estrutura clássica do jogo. E é isso que, supostamente, veremos aqui. Ou seja, é random, mas é um random que segue uma lógica. Não é 100% maluco. A ideia é essa. Além disso, eu tenho uma mudançazinha de gameplay, né? Algumas mudançinhas também de qualidade de vida, como o povo chama, né? Algumas melhorias ali, como, por exemplo, correm em ambientes internos. Não sei se tem essa em específico, mas eu quero dizer mudanças desse tipo, que facilitam a vida do jogador. Vamos lá, então. Dar uma enxergadinha. Por exemplo, todos os itens, eu estou olhando aqui, de evolução, podem ser encontrados na loja de Lilicovo. Ou seja, nada de ficar procurando loucamente aí, ou não encontrar itens nunca. Você pode ir direto a um local e catar seu itenzinho bem legal lá. Né, mamãe? Não é interessante isso? Vou mandar conferir aqui no meu PC, que eu quero ver uns pokémons adversários. Pra ver como é que ele vai... Peraí, que eu esqueci de ajustar o relógio de novo. Fazia um tempinho, né? É porque fazia um tempinho que eu não jogava um hack de FireRed, quer dizer, de Emerald. Não fazia? Não sei se fazia. Não fazia de um tempo não, na verdade. Beleza, beleza. Caraca, maluco. Assisti a entrevistadora aqui, falar com o nosso vizinho. Beleza. Senta aí. Senta aí, mamãe. Fica aí, de boas. Vamos nos aventurar agora. Agora começam as aventuras. Beleza. Espera aí, de que a pokebolinha. Espera a Turu aparecer. Quer dizer, Turu não, né? Aqui não é Turu, é Brenda. Então, Brenda, meu garoto. Vamos lá. Salvar o professor agora. Estou indo lá, criança. Calma, calma. Será que também é o Zigzagum? Não é o Zigzagum de verdade? Claro que será, né? Claro que será. Vamos escolher o Torski. Escolher o Torski aqui. Vamos fazer essa batalha. Obviamente, não é errando. Afinal, estamos enfrentando um treinador comum. Um treinador usual. Beleza, melhor que um treinador, né? Um pokémon selvagem usual. Se fosse um treinador usual, seriam, sim, pokémons diferentes, randomizados. Será que o próprio Brenda tem pokémons diferentes? Acho que o Brenda não. Acho que o Brenda deve ser igual. Deve ser os treinadores normais, né? Aqueles que não são cruciais. Apesar de também ter alguns importantes que vão ter pokémons diferentes, incluindo o líder de ginásio. Mas acho que o Brenda em si, não. Não sei exatamente por que eu acho isso, mas eu acho isso, né, meu garoto? Beleza. Vamos chegar na cidade. Não dá pra ir direto pro Brenda, dá pra ir direto? Com certeza não sem me curar primeiro, né? Não sem ter o seu apoio físico e psicológico. Mas um pouquinho de nível também não é nada mal, né? Pagar um pontinho de leve, de buenas. Vamos lá. Nível 6. Hoje eu não tô querendo muito. Se dodge pokémon diferentíssimo, né? Nessa parte, sim. Vamos lá, de scratch. Oi, Deus, mata ele logo. Beleza. Fiquei um pouco em pânico. Vamos lá, enfrentar a Brenda agora. Só esse, realmente, nível de leve que eu peguei. Eu quero ver batalhas, né? As batalhas que me interessam, por assim dizer. Não que vocês não sejam importantes, porque não são, na verdade, mesmo. Mas eu quero focar, né, no diferenciado. Olha uma corrida aqui. Dá pra fazer uma equipe bem legal no início, né? É, sei, né? Não veio tanta variedade, mas temos alguma variedade. Então, vamos lá. Espero que você não tenha, né, pokémons aleatórios malucos. Se bem que isso não sei se vai ser uma boa coisa pra ele. Não seria e, de fato, ele não tem. Talvez, no futuro, ele adquira. É possível. É possível que, no futuro, ele faça, aí, aquisição de alguns pokémons extras. Excelente batalha, Toros. Que dia de passagem. Estamos focando aqui em outras coisas. Mas foi uma batalha bastante dominante. Gosto assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pular aqui tudo de volta. Nosso caminhar simpático. Vamos lá. Voltar para a cidade. Dependente. Ok. Ok. Esse é um daqueles jogos também que você não necessariamente precisa treinar. Em algum dos. Talvez todos. Depois a gente olha lá no que a gente já passou, né? Inclusive. Mas, talvez, todos os pokémarts do jogo disponibilizem. Eu sei que na descrição diziam que sim. Então, deve ter. Harry Candace custando um de dinheiro. Um poké dólar. O que quer dizer custando nada, basicamente, né? Porque um poké dólar não compra nada. Você virar joia. Quer dizer, mamãe. Aí, cúblico. Né, mamãe? Custa apenas um. O que é equivalente a dinheiro. A um real. Você não compra nada hoje em dia. Mentira. Acho que seria um centavo. Mais do que um real. Até. O padrão de pokémon. Beleza. Vamos correr. Chega a ser um centavo. Enfim. Não vou fazer essa conta aqui, né? Não vou fazer esse câmbio. Porque isso seria meio sem futuro. Vamos lá recuperar. Aqui. Meu pokémon. É porque é meio inspirado nos ienes, né? Acredito eu, né? Naquela moeda japonesa cheia de zero. Que existe. O nosso cruzado novo. Olha aqui, ó. Então, treinar pokémons não é necessariamente algo que você precisa se preocupar caso você não queira. Porque não é esse o desafio. O desafio é enfrentar as equipes aleatórias. Só que talvez tenha um level caps. Eu não tenho a pessoa para ter certeza, mas acho que tinha alguma coisa sobre. Então, isso é possível. Ok. E, além disso, vou comprar vários caso precise. Só para descarro de consciência. Não ia comprar, não. Mas, eu vou comprar agora. Porque é muito barato e posso precisar, né? Vou comprar R$99,00 porque é rápido. Olha só, eu comprei R$99,00. Não tive, basicamente, nenhum desconto. Agora vem a parte mais interessante. Finalmente, com 7 minutos de gameplay. Vamos ver. Realmente uma equipe aleatória. Chega aqui, meu consagradinho. Que você tem um pokémonzinho, como era normal. Mas modificado. Vocês podem notar, né? É o Drauzi. Será que ele vai nos apresentar um desafio extra? Bom, extra acho que é, né? Já é bastante, inclusive, agora. Vamos lá, Torch. Quer correr a dar aí? Para seus? Não? Não. Não está bom dormindo, né, Torch? Está um soninho legal? Seu soninho está bom mesmo, hein? Será que eu quero economizar? Eu quero. Caraca, quando o Big Gamer, a pirangagem mandou um abraço, hein? É pirangagem quando dá certo? Fica a dúvida aí. Estava correndo risco de morrer? Não muito, né? Envermelho-meralho. Estava tudo calculado ali, mais ou menos, por alto, assim. Escorrega 3, sabe como é? Sobe em 1, escorrega 4. Então, não é pirangagem de tudo. Quando a gente tem um plano, mais ou menos. Não é isso? É, deixa eu tentar prender um golpe de força. Eu não vou prender, né? Ah, deixa eu falar. Vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. Queria aprender o golpezinho de força. Mas esse cara não tem necessariamente Pokémon e os insetos. Ou tem? Olha, tem. Então, a aleatoriedade do jogo, considera, então, a classe do treinador mesmo. Acho que eu tinha visto na descrição, na verdade. Mas agora, lembrei e ficou claro. Então, ele vai ter, de fato, insetos aleatórios. Mas insetos ainda, assim. Isso é muito legal. Sério mesmo que você fez isso? Vamos lá, Grom. Então, enquanto o meu golpe volta, né? Interessante o moveset. Interessante o moveset. Você tem aí, Tórax. Eu acho que o meu moveset não é aleatório. Acho que o meu Pokémon em si não tem muito de aleatório nele, né? Minha equipe, é toda a minha escolha aqui. Esse criatinho ainda tá, né? Eu tenho que aparecer o texto. Tá dando bem, Guilherme. Espero o texto, seu apressadinho. Agora foi. Beleza, beleza. Muito bom. Esse criatinho, mais uma vez. Nível 9. Tá. A gente volta, dá uma peidadinha. Pode prosseguir. Prosseguir. Prosseguir um pouquinho. A gente tem uma poçãozinha aí. Pra dar aquele... Veracotico. E temos também um T de Uru. Vamos lá, de scratchzinho na carinha dele. Eita, ferro. Bateu legal, hein? Isso é um pouco perigoso. Agora eu fico mais escroto ainda. Ai, vou ter que usar uma poção aqui. Não tá fácil. A gente pode testar. Que isso? Pode testar também. Eu ia dizer se funciona o Harry Candy. Em batalha. Eu acho que não, né? Mas poderia ser um teste. É que eu não tô com a vibe de testar muito, porque eu tô praticamente morto. Mas... Talvez com o Ember agora as coisas se resolvam. Vamos ver. Ai, meu Deus! Morri. Não morri. Não morri ou vou morrer, né? Não tem como. Ou tem? Não. Não tem como. A não ser que eu me cure tanto. Não. Harry Candy não vai me dar o suficiente, mesmo que ela fosse usada, né? Em meio à batalha. Então, seria o bastante. É isso. Morremos aqui, tristemente. Na enfermeira, eu detesto isso. Sempre detestei. Saíra aqui do centro do Pokémon. Mas vamos lá. Vamos aproveitar. Chega aí, carinha. A gente fez isso aqui pra ganhar mais experiência. A verdade é essa. A verdade é essa. Olha. Tá aí. Isso aqui eu queria ver. Hum, essa derrota veio a calhar. Porque eu imaginava, pela descrição, o que isso ia acontecer. Mas é bom ter essa confirmação. Meio óbvio, inclusive, né? Pensar isso agora. Mas eu não tinha considerado. Pensei, como é que eu faço pra tentar ver como os mesmos treinadores podem ter Pokémon diferentes? Quer dizer que a cada batalha que eu tenho, os Pokémons ficam aleatórios. Entretanto, é uma boa forma de perder. Veja só. Na verdade, a minha derrota, ela veio, de fato, com papel. Cagado. Cagado, 100%. Cagado. Mas que veio, veio. Beleza. Derrotamos o Dodo. Nível 12. Eu queria ver o carinha dos insetos, mas não tem como perder dele agora mais. Se bem que é praticamente confirmado que é isso aí mesmo, né? Que, de fato, ele vai ter Pokémon sistematicamente condizentes com a sua classe de treinador. Ou seja, insetos. Então, acho que não precisa perder dele, mas seria legal. Pra ter essa confirmação. Enfim. E também, a gente tem essa, entre aspas, vantagem de rever os Pokémons dela. Eu gosto de perder isso aqui, né? Na verdade, tem uma chance muito legal. Talvez eu nem vire o segundo Pokémon de tão boa chance que eu tenho. Acho que o Ember talvez seja melhor agora, hein? Mesmo sendo um lixo. Né? Tá ficando fortinho? Tá ficando bem fortinho. Sobretudo, né? Ofensivamente. Opa! Esse Baranadir vai me ajudar. Mas vou conseguir a vitória. Pelo menos contra o Slowpoke. Acabou sendo surpreendentemente bom. Mas ele, né? Deixou o seu último suspiro ser complicado. Ah, mas também ia perder tudo do jeito. Será que na segunda batalha... Aquela não tem, tematicamente, Pokémons Aquaticos. Ela não tem essa classe de treinador. Então, talvez na próxima batalha seja mais fácil. Interessante, né? Claro que o Slowpoke mais sem sentido do mundo. Porque é isso o Ember também, né? Não é como se tivesse muitas boas opções. Se ele usar a Harden para sempre... Não aconteceu. A gente conseguiria essa vitória. Boa! Quer dizer, boa não, né? Mas eu quero ver os Pokémons que ela usaria. Então, foi bom por causa disso. Vamos ver. Boa derrota, né? No Big Game. Boa! Vamos ver. Acho que não devem ser Aquaticos agora. Ou será que são? Não, ela manteve. Será que... Se o treinador assim foi assim, eu não lembro os Pokémons que ela tem no original. Ele realmente está respeitando aqui o nível... Os Pokémons Aquaticos. Acho que não é o Ember de todo jeito. Pelo jeito é a melhor coisa, mesmo se dá um lixo. Né? Um pouquinho mais de sorte não consegue a vitória. E talvez não acertar nenhum golpe aquático em mim. Também pode me ajudar. Isso é chato. Bom, cada derrota é uma nova equipe que a gente vê, né? Temos que olhar sempre pelo ponto positivo. É um pouquinho de experiência que eu ganho. Mas experiência, você já viu, né? Que não é importante nesse gameplay. O quê? Dez pontos de confusão. Meu Deus. Que confusão dolorida, hein? Nunca ser confuso causou tanto dano. Como nesta batalha. O Babu não deve ser tão problemático. É, não foi. Ainda tá tranquilo naquela, já. Aí facilitou um pouco mais com esse golpe final, mas inspirado. Então, acho que... Beleza, Tiana. Mas tá aí meio que a confirmação, né? Quando os Pokémons de alguém são aquáticos. Ainda que não fosse necessariamente, né? A tipagem óbvia dela se manteve condizente, se manteve coerente ali, né? Vamos lá. Falar aqui com o nosso querido papai, hein? E aí, papai? Como é que você tá? De boa? Vamos levar o Wally para a captura. Vamos ver se o Wally da captura é Pokémon diferente. Não tem como. Não tem. Acho que não tem nenhuma lógica. Os Pokémon deles serem diferentes, não? Então, deve pegar o Hout de sempre. Talvez depois ele pegue Pokémon diferentes. Mas, obviamente, quer dizer, obviamente, entre aspas, né? Provavelmente, o Hout aqui, de fato, seria idêntico. Mas achei interessante essa proposta. É legal ter uma dinâmica de não saber o que o Pokémon... Ou melhor, o que o adversário vai ter especificamente. Mas ter uma ideia geral, né? Dos Pokémon que ele vai utilizar. É claro que a gente consegue ver, evidentemente, a parte mais óbvia. Que é a tipagem. Mas... As mecânicas de melhoria, de dificuldade, de... Adaptação, por assim dizer. Talvez estejam implementadas aqui. Certamente devem estar de alguma forma, né? O criador não vai inventar essa história pra gente. Não vai mentir pra gente. Eu acho que não. Vamos supor, né? Beneficamente que não. Mas é claro que o que vai dar pra perceber aqui no nosso gameplay, obviamente, vai ser só a parte mais de confronto direto. Sei que vocês me entendem, né? Vamos lá. Os Pokémonzinhos selvagens. Variedade também. Isso é importante destacar. No meu jogo tem variedades aqui. Os Pokémon que a gente encontra no matinho. Dá pra montar uma equipe bem legal. Será que é uma variedade do tipo... Eu posso encontrar de tudo no matinho ou tem um limite? Três Pokémon, três diferentes. Vamos ver até onde vai até começar a repetir. Quatro Pokémonzinhos. Quatro Pokémons. Quatro diferentes. Vamos lá. Vamos ver se chega até dez. Se chegar até dez é porque diferencia tudo. Eu acho. Cinco. Cinco diferentes. Beleza. Seis. Seis diferentes. Tá. Sete. De novo diferente. Eu acho que dá... Vamos esperar mais três. Vamos esperar mais três. Calma. Mais três. Mais três. Como combinado? Mais três. De novo. Boa. Só falta dois, hein, Júlio? Só falta dois. Ok. Só falta um agora. Maravilha. O bom é que a gente pode pegar qualquer Pokémon, né? E deixar no mesmo nível do nosso Torch, caso queiramos. Beleza. Tá confirmado, então. Os Pokémons também são aleatórios ou selvagens. De forma que você pode encontrar qualquer Pokémon em qualquer lugar, quase. Não sei se tem algum tipo de restrição, né? Também aqui. Do tipo... Pokémons, nadadores, peixes. Não vão ser encontrados aqui. Chutaria que não. Mas é bom saber que você pode andar no matinho aleatoriamente. Qualquer matinho. E pode encontrar, talvez, qualquer Pokémon. Esse aqui sou eu, supondo, também, né? Não sigam isso de forma absoluta. Ó, teve a primeira repetição agora. Então, não sei. Mas deu pra ver. É que tem uma variedade, pelo menos, uma variedade bem grande em cada matinho. Isso é confirmado. Talvez seja 100% aleatório. É possível. Essa repetição foi um pouco contra isso agora. Mas deu pra ter uma ideia de que há realmente uma grande variedade. No mínimo, né? Se não é... Se a gente não pode encontrar todos os Pokémons possíveis em todos os matos, a gente pode, pelo menos, encontrar uma grande variedade. Isso sim, tá confirmado. E é isso. Realmente, não tá repetindo. Talvez o live tá tendo sido só uma coincidência mesmo. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Curitiu bastante essa proposta. Não é que o semi-random a mais era interessante. Mas, vermelho a joia. Acho até mais interessante que o random a mais é normal. Depende, né? Do que a gente tá buscando sempre, né? Acho que é uma loucura aquela experiência caótica típica do random a mais. É claro que dá uma limitada. Então, talvez não seja tão legal. Mas, pra quem quiser algo mais governado, algo mais coerente, talvez seja um jogo mais interessante pra vocês do que os random a mais tradicionais. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo. Fui!